Ai, que maravilha! Jogos! Ai, caralho! Alto pra porra! Isso aqui é um jogo pra intelectuais, tá bom? Cuja simplicidade faz com que ele brilhe. É um jogo complexo e eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas ó. Eu aperto uma vez, eu aperto outra, a bola vai, acerta na construção e eu preciso matar a todos que estão nela. Tenho quatro dessas bolas pra fazer isso. Tô jogando muito bem. Tá. Esse jogo é muito mais tranquilo do que a versão 2. A versão 2 ela tem outros equipamentos épicos e os cambau pra tu tacar. Olha a facilidade que é esse jogo. Nossa, olha que velho desgraçado sentado lá dentro, como se ele fosse o maioral. Tu vai ver agora, vai chover bolas. Fica aí mesmo, fica aí mesmo que tu vai ver só uma coisa. Agora vai, ó. Se liga. Manos. Tá, primeira vez que a gente falha, tá? Mas essa daqui é uma missão especialmente difícil. Ninguém viu nada? Um pouquinho... Agora, agora vai, ó. Puta que... Foi. Foi. Bolas no rosto do monarca. Bad dudes versus Osama Bin Laden. Não é isso aqui. Bora, rapaziada. Nós não temos nenhum problema com nossos parceiros árabes, mas o quê? Não, calma aí. Reseta essa porra que eu quero rever isso dali. Não temos nenhum problema com nossos parceiros árabes exceto por um. Bad dudes versus Osama Bin Laden. Nós temos Osama Bin Laden em custódia. Você é um cara mal o suficiente pra chutar sua bunda? Preparado? A música do Metal Slug. Mano, eu vou socar tuas bolas, Osama Bin Laden. Tem. Mano. Mano. Mano, esse é a cara dos anos 2000, velho. O cara sentou o pau no Osama Bin Laden, arrancou a cabeça dele e depois peidou. Obrigado por jogar. Lembre-se de colocar toda a sua violência nos jogos, né? Mas, por favor, não coloque sua violência no povo gentil árabe da nossa nação. Senão iremos mandar os bad dudes atrás de você. Deus abençoe a América. Tá bom. Ah, mano, o que que é isso, cara? Onde está Osama? Você tem 30 segundos para encontrar Osama na multidão. Dê dois cliques na pessoa que você achar que é ele. Você encontrou ele, mas ele fugiu. Vamos pegar ele da próxima vez. Mano. Mano, que shitpost do caralho. Vai tomar no cu, cara. Tá, pera. Esse daqui já complicou. Mano. Os caras nem tentam. Eles nem tentam. Tá, pera. Esse daqui está mais complexo. Eu não sei se eu só não olhei ainda para todos os lugares. Tá lá ele, pronto. Eu gosto do chat me dizendo ali. Mano, quantos níveis tem essa porra, cara? Eu não estou acreditando. E é interminável, velho. Essa risada já está começando a penetrar na minha alma, cara. Osama é uma raposa cisgueira. Esqueci a palavra. Evasiva. Ele sempre consegue fugir. Mas uma coisa é certa. Vamos encontrá-lo de novo algum dia. Você demorou um total de 48 segundos para encontrá-lo. Ah, não. Gente, nova ideia. Eu vou tentar fazer menos de 10 segundos nesse jogo. Bora. É assim agora aqui, cara. Pera, mudou a pessoa que estava o rosto dele? O jogo é random generated. Que isso? O jogo é mais profundo do que a gente acreditava ser, cara. Toda vez ele vai estar em um lugar diferente, cara. Que incrível, mano. Puta que pariu, hein? O Vitor que deve ter criado essa porra está zoando com a gente. Cara, eu não teria uma ideia genial dela. Osama versus Osama? Ah, é Osama versus Obama, cara. Entramos em uma missão antiterrorista ordenada pelo Obama. Tá. Mano, que jogo horrível. Mano, ele dá um zoom onde tu atira, cara. Meu Deus do céu. Nunca mais eu quero ver esse jogo na minha vida. Trezentas bombas sobre Osama, do Charges Wall. Ah, não. Trezentas bombas sobre Osama. Ó, tô ficando bongo. Trezentas bombas sobre Osama. Ele escapou. Obrigado, Mr. Dresk, pelo ressub. Trezentas bombas sobre Osama, logo você é terrorista. Então tá bom. Vou deixar ele parado aqui. Vou fazer ele bater em todos. Cara, eu realmente... Realmente eu tava do lado dos terroristas nesse jogo, aparentemente. Esse aqui eu acho que eu já joguei, cara. É um jogo de tiro do Bush. Esse jogo é apenas pra 14 anos ou mais. Porra, segurança. Mano. Mano, sons do CS 1.6. Eu tô sem palavras pro que tá acontecendo aqui, cara. Eu tô pronto pra dizer que o jogo não é tão ruim. Ele até que é emocionante, cara. Pô, você não acaba, não? Beleza. Esse jogo aqui é muito bom. Vocês já viram ele? O Não Cague Nas Calças. Jogo de sobrevivência e terror. É... Antigamente, muitos anos atrás, existiam os jogos de texto, né? Que eram jogos em que tu era obrigado a escrever as ações que teu personagem ia fazer porque não existia imagem ainda. Depois, com o tempo, eles conseguiam mostrar a imagem, só que tu ainda tinha que escrever as ações pra passar pra próxima imagem, tá ligado? Então esse jogo, ele é pra ser basicamente inspirado nessa época. Então, aqui a gente tem um objetivo simples que é Não Cague Nas Suas Calças. Aí a gente digita aqui Play pra jogar. Temos 40 segundos pra não cagar nas calças. E o cara tá dizendo ali, eu preciso muito cagar. A partir daí, a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? O jogo não te dá as palavras exatas que tu pode usar. Por exemplo, se tu quiser, tu pode só digitar direto pra ele cagar. Aí ele diz, você cagou nas suas calças. Game over, né? Porque o nome do jogo é Não Cague Nas Suas Calças. Mas a gente ganhou um achievement 1 de 8. Aí outro método que tem, tu pode peidar. Só que daí teu peido é tão forte que tu acaba te cagando sem querer. Outra coisa que tu pode fazer, tu pode abrir a porta. Se eu não me engano, não é assim, ó. Tu digitar, tipo, Open Door. Ele diz, você tentou empurrar a porta, só que ela não abriu. Porque, né? Não é pra tu empurrar uma porta. Tu tem que puxar a maçaneta. Então tu digita Pool Door. E ela abre, olha que lindo! E aí tu pode cagar agora. Vamos sentar no vaso. Sit on toilet. Pronto. Só que a gente ainda tá de calça. Então se a gente cagar agora... Agora sim. Novo achievement. Tão perto, mas ainda assim tão longe. Take off pants. Pronto. Sit down on toilet. E agora sim. A gente caga. Você acaba de cagar no vaso. Tem outro que tu pode fazer o seguinte, ó. Esse aqui é um segredo, ó. Não conta pra ninguém o segredo épico. Mas tu pode dar um peidinho de leve. E aí tu ganha mais tempo. Aí tu pode abrir a porta na tranquilidade. Tirar a calça. E cagar no chão! Você acaba de cagar no chão. Congratulações. Senhor eficiência. Nossa! Agora eu lembrei o que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui. Quem nunca jogou, eu não sei o que dizer pra você, cara. Se você nunca jogou esse jogo aqui, você tá perdido na vida, amigo. School Kid, mano. Se liga nas animações épicas. O personagem... O personagem quando ele vai pra trás, ele não se vira de costas. Só tem dois comandos que é ir pra frente e pra trás. Parece um desenho da MTV. Cara, esse jogo aqui... O jogo mais edgy, assim, que tu podia ter pra flash, cara. Olha isso, cara. O que eu acho mais legal desse jogo é como as coisas quebram, assim, pela metade. E é tudo, obviamente, animação, né? Porque é 2D, mas... Cara, eu nunca me esqueci do jeito que esse cara morre, cara. Ele só leva uma pancadinha na nuca, ó. É um AAA, claro. Nossa, esse daqui é muito satisfatório. Se liga, se liga, se liga. Ó! Porra, muito foda, mano. Tá, a partir daqui a gameplay começa a ficar interessante, cara. Ué, ridículo. Não dá nem pra pegar as armas dos caras, não dá pra fazer nada. Quase morri, já. Eu morri. E aí vem essa música de reggae doido só pros maconheiros de plantão. Se liga na minha sombra redonda. Que foda. Foda o jogo, né, gente? Foda. E só acaba. Nossa, esse aqui. Jogo maldito, velho. Mano, tem que fazer um trap com esse sample, cara. O jogo do diabo, velho. Cara, eu acho que... Eu acho que eu deveria fazer uma live só tentando ganhar esse jogo inteiro, cara. Eu acho que vale a pena, cara. Pô, eu não sou tão ruim não no jogo, pô. Primeira morte minha aí. Na fase 3, pô. Na fase 3. Nossa, que... Que jogo desagradável. Pelo amor de Deus. Pronto. Ó, facinho, facinho. Facinho, fac... Esse é mais fácil que a sua mãe. Que isso, velho. Cheio de checkpoint. Anos. Top 10 razões pelas quais jamais passarei na autoescola. Percepção de movimento. Nossa, eu quase pari, velho. Nossa, tá muito tranquilo agora. Que? Como que eu... Eu tô confuso. Eu tô confuso como é que eu fui capaz de... Vamos lá, já melhorei, já melhorei no... Ai. Ai. Pronto, tá tudo bem. Nossa, esse aqui vai ser easy. Ó lá, 7 de 30 já. O cara é um jogador. O homem joga jogos. Ó lá. Ah... 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 Não vou mentir. Essa daqui tá me deixando... Tá, pera. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Tá tudo bem, tá? Ó, se liga na ideia. Eu vou até outro... Com o tempo, teu olho começa a bugar. Começa a mor... Vamo lá, vai. Foda-se, foda-se. Vamo lá, vai. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Ah! Que delícia, carai. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ah... Ah, meu Deus! Não! Vamo lá, cara. Tá melhor que isso. Tá melhor que isso. Amanhã. Volto aqui. E vocês vão ver. Este jogo irá cair. Esse jogo vai sofrer penalidades por sua conduta extremamente ridícula. Amanhã eu zero esse jogo. Se eu não zerar esse jogo amanhã, eu não zerei ele.